Escolha um lugar pra ir! Aqui vamos! Escolha um filhote! Olá! Prepare-se para a aventura! Quase lá, filhote! Ache mais alguns petiscos pra ganhar um prêmio! É um super petisco! Toque pra comer! Quando o filhote come super petisco, ele pode ir bem rápido! Um pássaro precisando de ajuda é um rescate de verdade! Bom trabalho, filhote! Bom trabalho, filhote! A Katie tá ligando! Olha! Um passarinho! Você pode consertar a casa dele? Ótimo trabalho, filhote! Continue, filhote! É isso aí, filhote! Você é o filhote mais rápido da cidade! Dirija sobre essas marcas pra ganhar aceleração! É um super petisco! Tô aqui pra comer! Olha! A Katie tem algo a dizer! Um poste de luz quebrado! Você consegue ver? Você conseguiu, filhote! A Katie perdeu a data dela, a Kali! Consegue achar a Kali? Olha! É a Kali! Ah! Bom trabalho, filhote! A Katie tá muito feliz agora que a Kali voltou! Olha! A Katie tá muito feliz agora que a Kali voltou! com problema! Precisamos do Rocky pra consertar! Esse carrossel está consertado! É bom testar! Muito bem! É um super petisco! Toque pra comer! Marshal! Toque rapidamente! Perfeito, filhote! Skies! É a fazendeira Yumi! Um animal roubou a abóbora vencedora da fazendeira Yumi! Você consegue achá-la?